Gravando, essa aqui é a pracinha no centro de Pinhalzinho, ó. Parecido com a pracinha lá de Curitibanos, mas não é Curitibanos, é em Pinhalzinho, né Marli? Com certeza. É, aqui ó. Pra quem duvidar, tá aí, ó, na lente da verdade, ó. A pracinha, o carro da polícia, aqui o prédio, ó, deixa eu filmar esse prédio aqui, ó. A altura desse prédio, ó. Parece que estamos numa cidade grande. E não é, em Pinhalzinho. Aqui tá minha loira, né amor? Né, meu super moze. Agora filme, eu mozeiro, já tá filmando, mozeiro. Filmei o teu marido, né amor? Aqui é meu super mozão. Conta, onde que eu tô passeando? Ele tá passeando aqui na cidade de Pinhalzinho. É verdade. Ele veio passar as férias deles comigo. É verdade. Vem de semana maravilhoso. Aham. Tudo de bom, né? Tudo de bom, com certeza. Vai ser um fim de semana inesquecível. Com certeza. E galera, pra quem não acredita, essa aqui é a pracinha principal de Pinhalzinho. Esse é o mozão. Aham, com certeza. Deu boa, né amor? Deu, com certeza. Vamos ver. Mais assim. Tchau. Tchau. Tchau.